Caioba, falta pouco pro apito inicial, amigo. Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Vilani, pra animar os torcedores que vieram ao estádio. Falta por baixo, jogo parado. Afasta a defesa. Afasta da linha defesa. Administra a posse da bola. Joga a sério, tira dali. Tocando na bola, começa a segunda etapa. Enfiou, bola rápida. É só escanteio. Frente. Subiu! Sai na moral. Fim de jogo! Fim de jogo! Fim de jogo!